Está a fim de comprar gemas para o GLA ou diamonds para o PXG? Comprei no curso da Armids um revendedor oficial do GLA, tanto da PXG, 100% seguro. Nele você tem um descontinho na hora da compra e uma entrega muito rápida, que é o diferencial. O que você está esperando? Caso tenha alguma dúvida sobre a veracidade, pergunte nas redes sociais oficiais do GLA e da PXG. Link para comprar na descrição do vídeo. Caso comprar, não se esqueça de dizer que veio por mim e tenha um bom vídeo. Fala pessoal do canal, aqui quem fala é o Onizic e bora para mais um videozinho aqui, que é mais um tutorial em relação a conquistas que tem no jogo. Vai ser a parte 1 e a parte 2, quando descobrirem novas conquistas. Esse vídeo aqui é mais em relação para as pessoas que não sabem algumas conquistas, ou não sabem a existência de conquistas secretas dentro do videogame. Mas antes disso aí, pessoal, eu queria dar um salve aqui para a Alice Angel, na verdade é pro. E para, deixa eu dar uma olhada aqui, cadê, cadê? Pro Aloni, Aloni desse jeito aqui. Por quê? O Aloni me vendeu esse ícone aqui da Hancock com um efeito, muito bonito, muito obrigado, mano. E ele cobrou por um preço razoável, não foi muito caro nem muito barato. Muito obrigado, mano, de verdade. Agora, como eu já estou aqui no bagulho das conquistas, bora lá. A primeira conquista, eu vou mostrar para vocês. Ah, lembrando, pessoal, rapidamente aqui, se vocês possuírem um Dendemux, um caracol do Basil Hawks, vou deixar na tela aí como ele é para vender, eu estou comprando, viu, pessoal? Então, né, só para deixar claro, ah, vai que você tem uma amiga aí do que eu pô, né? Tá ligado, né? Eu quero comprar ele, beleza? A primeira conquista secreta que vocês têm no jogo, que eu acho que geral pegou, é aquela de queimar mil árvores. Isso aí. Não queimar em si, mas destruir mil árvores, né? Eu acho que foi meio que baseado como uma sátira em relação à Amazônia, né? Que acabou pegando fogo e tal. Eu acho que foi mais ou menos em relação a isso que eles colocaram nessa conquista, né? Tá. Uma dica é vocês virem um local onde tem muita árvore, tipo, coco. Coco Yashi tem muitas árvores, também tem outras ilhas que devem ter mais e tal. Aí vocês pegam um personagem cortante ou que explode muitas árvores rapidamente. E vocês simplesmente destrói elas, tá ligado? E você vai destruir até ter mil árvores lá e você vai ganhar uma conquista dela, que é secreta. Vamos para a próxima conquista. Bom, pessoal, a próxima conquista aqui, você tem que ir em frente ao espelho que faz a transformação pós-timeskip de alguns específicos personagens, né? Que é relacionado até com o chip pra Marino Lab, que você tem que conseguir. Bora lá. Como vocês podem ver, eu estou na Dandan. Eu acho que todo mundo conhece esse local, porque é, tipo, é logo no início, é a primeira ilha. Você vai acabar tendo que fazer as missões da Dandan. Então, basicamente, você já conhece esse local. Não é muito segredo. Vocês veem aqui no lado direito, onde tem essas camas aqui. E como vocês podem ver, tem um negócio estranho aqui. É só ficar esperando aqui pra ser puxado. Após isso, você vai entrar aqui como normal, tá ligado? Só que é o seguinte. Vocês vão ter que ter, realmente, todos os Mugiwaras. Você vai ter que ter Sange, Zope, Brook, Frank, Nami, Robin, Luffy, Chopper. E vocês vão vir com todos esses personagens aqui. E vão estar nesse espelho, olhar de frente pra ele, até o seu personagem mudar. Passar pra versão pós-timeskip no espelho. Quando ela passar pra transformação pós-timeskip no espelho, você já pode sair. Não precisa esperar o tempo acabar, nem nada. Só esperar transformar, você sai, pega outro personagem e repete a mesma coisa. Até você completar com todos. Completando com todos, você vai ganhar a conquista secreta que tem. A terceira conquista secreta que tem aqui no jogo, é em relação a potar qualquer personagem. Só que tem um porém. Você tem que potar do nível 0 até o máximo, atualmente, que é 70, sem matar nenhum bicho. A condição é você não ter matado nenhum mob, tá ligado? Você vai upar do 0 ao 70, somente potando. Eu não tenho pote aqui, nem se eu tivesse pote toda suficiente, eu conseguiria potar algum personagem. Porque todos eu acabei matando algum bicho, entendeu? Como eu matei algum bicho, se eu potar pro 70, não vai adiantar. Tem que ser do nível 0 ao 70, potando, sem matar nenhum bicho. Que você vai conseguir essa conquista secreta. Então, caso vocês tenham um bronze aí que pegou, ou tá nível 0, você não matou nada. Você pota eles, porque é bem mais fácil você potar do nível 0 até o 70, né? Um bronze. Vai usar pouca spot. Comparado a um gold, aí um diamond, né? Bom pessoal, essa última conquista aqui que eu vou falar é mais um machismo do pessoal em relação a isso. Eu acho que ainda tá implementado ainda. Porque aconteceu um bug quando colocaram o sistema de perfil no jogo, onde você desbloqueava uma conquista E acabava aparecendo algumas secretas que não era pra aparecer. E como apareceram, perdeu o fundamento delas existirem, entendeu? Como dois exemplos, né? Que é o emote do Brook, onde ele pede pra ver a calcinha. Você tinha que usar ele 500 vezes. Assim como o do Sanji, aquele outro emote que ele fica taradão. Tá ligado? Sem ser do cigarrete. Tinha que usar 500 vezes. Esses dois emote, essas duas conquistas foram retiradas, né? Porque perderam o fundamento. Eu não sei quais outras foram retiradas também. Mas o pessoal crê bastante que essa da caixa de música... Tem as caixinhas de música, né? Que toca as musiquinhas e tal. Que essas da caixa de música ainda permanecem, né? Só que atualmente a gente consegue ter quais? A do Zoro, da Nami, do Luffy e do Quiz, né? Do Foxy Quiz. Que a gente consegue pôr moeda do Foxy Quiz, né? Por 100 e você vai no Black Market e troca por uma caixinha. Só que... Precisa de tocar 5 caixinhas. Ou seja, uma dessas caixinhas não está disponível no jogo atualmente. Certo? Vai ser a Labasta, né? Na Grand Line, né? Pra lá que vai vir. Vai ser implementada no jogo. Ou... Quem sabe até do Deathmatch lá, né? Porque ainda não tem a recompensa, quem sabe? Bom, então... Essa última conquista é mais um achismo mesmo do pessoal. Nada concreto. Porque além disso, não tem as 5 caixinhas no total. Pra você poder utilizar. Porque a ABC vai aparecer mesmo se não foi retirada. Junto com essas outras duas conquistas que eu citei. Mas caso vocês queiram testar, né? Usar 500 vezes o emote do Sanja ou do Bukki. Fica uma vontade aí. Mas eu lembro que eu vi um cara comentando, né? Que ele estava usando o emote do Bukki sem parar. Ele usou mais de 500 vezes e não deu em nada. Então realmente foram retiradas porque perderam o sentido. Essa aqui vai ser a parte 1, né pessoal? Pra vocês aí que não sabiam quais conquistas. Ou quais eram, né? O que tinha que fazer, tá ligado? Parte 1. Quando vier novas conquistas secretas. O pessoal descobrir. Eu vou trazer a parte 2. Pra informar. Tá bom? Se inscreve no canal se você tem gostado do vídeo. Se você tem aprendido alguma coisa em relação a ele. Não se esqueça de seguir na Twitch. Que eu estou fazendo lives também lá. Deixa o seu follow. Que ajuda bastante. Deixa o seu like aqui. E é nóis pessoal. Se inscreve no canal aí. Deixa o like. Até a próxima. Fui! E aí